Astrônomos conseguiram registrar o exato momento em que uma estrela foi devorada por um buraco negro. As imagens foram feitas pelo Observatório Europeu do Sul, na Alemanha. A pesquisa da observação foi publicada nesta segunda-feira. O evento registrado foi o mais próximo da Terra, a 215 milhões de anos-luz do nosso planeta, explicou Thomas Wevers, um dos autores do estudo.